Como você está bonita. Você está mudada, Vitória. O que aconteceu? Eu tenho uma notícia maravilhosa pra te dar. Mas que notícia? Ontem fui ver o Dr. Rios porque era dia da minha consulta. E foi sozinha? Sim. E porque não me avisou, eu teria adorado poder te acompanhar? A verdade é que eu tinha muito medo. Eu não sabia como estariam os resultados e por isso eu não disse nada a ninguém. Você fez muito mal, Vitória. Eu continuo sendo o pai dos seus filhos. E sabe que eu te adoro, que te amo com todo o meu coração. Então cabe a mim estar com você em todas as horas. Mas enfim, isso já passou. Diga, o que foi que o Dr. disse? Oswaldo. Sim. A operação, o tratamento. Sim. Erradicaram o câncer. Não me diga. Sim, é sim. Graças a Deus. Eu não acredito nisso. Sim, é verdade. É uma grande notícia, Vitória. Mas que grande notícia. Ai, Oswaldo. Oswaldo, eu estou limpa, limpa. Eu não tenho mais nada. Nada. Que bom, meu amor. Não sabe o quanto eu rezei pra receber essa notícia, Vitória. Você não tem ideia. Numa dúvida que Deus, que Deus escutou minhas orações. Obrigado, meu Deus. Obrigado de todo o meu coração. Oswaldo. Oswaldo, eu estou curada. Eu venci. Eu venci. Sim, sim. Meus parabéns, meu amor. Por isso, ontem eu vim procurar você aqui no quarto e não te encontrei. Com certeza estava no consultório do Dr. Rios Bernal, não é isso? Não, não, não. Eu saí bem cedo. O Heriberto me chamou pra jantar, pra comemorar. Ah, o Heriberto chamou você pra jantar. Sim. O Dr. Rios Bernal pediu pra chamá-lo de você. Oh, chamar de você? Sim, foi sim. Eu achei uma boa ideia. Por isso, aceitei. Ah. E por que vocês não me convidaram pra comemorar com vocês? Desculpa. Na verdade, eu nem pensei. Ah, tá. Não me diga que está chateado com esse pequeno detalhe. Oswaldo, o importante é que voltei a nascer. Claro, claro, meu amor. É evidente que isso é o mais importante. É claro que sim, isso é o mais importante. Desculpa a minha reação, tá? E aonde vai tão arrumada, tão linda, tão perfumada? Me deu vontade de ir a grife, Vitória. Que bom. Faz muito tempo que eu não passo por lá por causa da doença. Quero dar a boa notícia a todos. E trabalhar para o próximo desfile. Vitória, não é muito cedo pra começar a trabalhar? Não se preocupe. E aí, e aí, e aí. E aí, e aí. E aí, e aí, e aí. E aí, e aí, e aí, e aí? Porque não tem que sufrir dessa maneira, porque não vale a pena. Deja que se vai o de tua vida, que se tirem as heridas que esta vez te fizeram mal e que mal. Deja que seja parte da tua história, uma mancha em tua memória de um amor que te fez mal e que mal. Deja que outros besos te enamores, que alguém mais te lleve flores. Ai, não tem um milhão de amores que te querem conquistar. Ai, homem! Ai, homem! Ai, homem! Ai, homem! Ai, homem! Ai, homem! Vivo que esta vez, meu coração, se regalou a tus besos e já não é meu. Vive em tus deseos, como luz e obsesão. Nunca diria que não a estar contigo Sinto que não há outra solução Porque me envolviu um amor maravilhoso Juro que em meus sonhos Eres tu minha tentação Mujer que enamorou Cada latido Te dou o meu alma Para que hagas o que quieras de mim Porque estou enamorado E desarmado junto a ti Te dou o meu vida Porque quero hacerte sentir Que te quero demasiado E não me posso resistir E é assim Não se tem o controle É estar enamorado Quando manda O meu coração O meu coração O meu coração